É, vai educar um revêndio. Aí... Morar há quanto tempo aqui na Mostardinha? Nessa casa aqui? Não, na Mostardinha. Eu moro em 65. É mesmo. Então, nessa casa aqui, eu moro em 65 anos. Aqui. Meus meninos nasceram tudo na Mostardinha. Eu criei meus filhos aqui, olha. Não tinha uma cadeirinha, pra sentar tudo no chão. É, vai. Criei tudo em que eu lavar de roupa. Faz vergonha de ver? Não. Lavei tudo em que eu lavar de roupa. Meus filhos, os caras pensam. Um de carregar água, o do chá fora, porque aqui não tinha água. E o de carregar este chão de roupa, esse aqui, aqui dali, que eu já casou, pra não lutar hoje. Aí criei eles todinho aqui. Entendeu bem? Lavar de roupa, tenho vergonha de dizer. Hoje, eu ando com minha cabeça erguida, não tenho vergonha, não ando com minha cabeça baixa, porque nunca me deram vergonha. Graças a Deus, eu não tenho que agradecer a Deus. Entendeu bem? São meus filhos de coração. Eu tenho muita honra pelos meus filhos, porque nunca me deram vergonha. Entendeu? Isso é uma honra pra mim e pra Jesus, e pra quem está escutando. porque... Vem pra cá, Nossi, venha. Vem também pra cá, venha. Venha, a minha está aqui. Venha, venha. Vem aqui. Isso aqui, minha filha, só era lama. Lama, mato, rato. Não é da Dona Mara? É. Dona Mara... Tudo isso aqui. É daqui da Mostarretinha também, Dona Mara. Eu sou daqui. Agora eu passei 13 anos fora. Passei 13 anos morando em Torrões. Aí voltei pra aqui de novo, porque a minha família é toda aqui, meus filhos é tudo aqui. Aí voltei pra aqui de novo. Aí falei, vai fazer dois anos que eu estou aqui. Mas eu passei 13 anos. E fazia muitos anos que eu morava aqui. Isso aqui porque a gente podia passar do lama a sapo. Minha tia corre com medo do sapo. Tem medo do sapo que se pega. Era tudo sapo que a gente podia. Pra ele sair de casa, pra ele sair... Olha a peça daí. Olha ver. Olha embaixo ferrulho. Olha o que é isso que era tudo com sapato na mão. Era pra que saí daqui e pareca de terra. Quando ele tivesse lencuta, a gente levava o sapato na mão, pra caçar no rondo. Nem podia passar não. Essa rua aí a água tava no meio da perna, lama, tudo. Onde não tinha, só tinha uma barriguinha, não era, Pá? Era, não tinha uma barriguinha, não. O chafariz tinha lá embaixo, fazendo aquela perninha ali. Era nessa rua lá embaixo, tinha um chafariz. Nessa rua lá embaixo tinha água. Agora tá joia aqui. Mas sabe por que elas tão assim? Porque faz tempo que veio aqui pedir-se. Eu me lembro como se fosse agora. Eu tava sentada ali, a rua só tinha lama. Aí ele disse, a senhora pode me falar como é essa rua? Eu digo, é o que vocês tão vendo aí, tá vendo? É disso aqui é pior, não sei. Aqui não tem melhor, é disso aí, tá vendo? A gente tá por cima de duas pedinhas pra chegar aqui dentro de casa. Não presta pra nada essa rua, só tem lama, cobra, gabiru, lixo aqui. Era um lixeiro muito foda. E eles anotando tudinho. Foi o meu nome da senhora. Ele disse, Maria do Campo, pode dizer que foi eu que disse. A gente ia pra reunião, porque diz que aqui nessa rua era pra calçada, a rua. Aí a gente ia pra reunião. Em todo canto que tinha reunião a gente ia. E essa rua ficava como ela já tava calçada. Calçada. Toda rua calçada só ficou. E ela já tava com calçada. A gente saiu de casa com sapato na mãe. Na perfeitura dizia que já tava calçada. Porque eu tava com calçada. Quantos anos faz que essa era a situação? Da lama e tudo isso? Quantos? Eu, 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 eu mesmo saia, eu já tava com 15 anos. Porque eu saia, já tava na lama, fui pra roda de fogo, pra torrões. Morei 13 anos lá. Aí caçada lá. E caçamento agora faz que eu gostei. Aí faz dois anos, faz dois anos que eu voltei, aí já tava calçada. Agora, a senhora se lembra quando fizeram a primeira obra, em 1994, que era de esgoto condominal. Lembra disso? Lembra disso. Pronto. A senhora pode falar um pouco disso? Como é que foi o processo de organização pra instalar o condominal aqui? Foi tudo bem, né? Eles começaram e se daram, né? Eles começaram e se daram. E funcionou bem? Funcionou bem. A sua casa, ela tem o esgoto condominal? Tem. Onde é que passa o seu esgoto? É lá atrás ou assim na frente? Nessa esgota, né? É. Eles botaram ali atrás da porta, que eu pedi. Eu disse, senhora, eu vou botar a serampa, viu? Eu disse, então eu vou botar aqui dentro do esgoto. Eu vou botar aqui em cima. Isso aqui era barro. O meu também era assim no terraço, mas a gente cobriu com serampa. Cobriu, mas a rodinha tá... A rodinha tá debaixo ali. Eu queria viver a água que vem de banho, de roupa, de tudo. Aí tem um buraco no quintal que desce por ela. Aí desce direto, não fica junto, não. Agora essa casa aqui é alugada, viu? É alugada. É 65 anos que eu moro aqui, pago o anubel. A senhora se lembra, em 2001, certo? O senhor me levou, eu disse. É. Quando veio essas obras de saneamento, pra estar lembrada, como é que foi isso? A senhora participou de alguma ação aqui pra fazer o saneamento integrado? Pra eles fazer, se eu me lembra. Sim. Me lembra, eu ficava no meio deles aí. Ficava no meio deles. Tinha muita reunião? Desculpa aí, que eu só falo assim, Rafa. Não. Pode falar o quê? Eu ficava no meio deles. Quer cafezinho? Quer lanchinho? Eu ficava no meio deles. E ele dizia, tinha reunião assim. Cavava na rua, cavava a rua. Cavava pra lá. Aí eu no meio. Botava no cano. Puxando as águas, tirando a... É. As troças, né? Botando pra rua. E fizeram isso. E ficou tudo bom. Aquela área ali, por exemplo, da beirinha. Misericórdia. Como era isso? Quais foram as mudanças? Pera, eu não ando muito não, sabe? Aí eu não explico nada. Porque eu não vou dizer uma coisa que eu não vi, né? Não pode me explicar. Mas aqui, né? Aqui é só ali dentro aqui. A gente tá nem ajudando. A gente queria a rua limpinha e bonitinha. Todas as cinco horas, seis horas. Tá eu, ela, aquela menina ali. Tudo aqui no meio da rua. Fazendo a rua. Quando uma pessoa passou duas moças... Da alta, né? Da alta. Duas moças. Pararam o carro aí. Aí ele cascava um biscoito treuoso. Eu sentava ali. Aí o meio de dormitário dentro do carro. Aí depois... No meio da rua. Aí o rapaz aí tava sentado demais. Eu disse... Aí o rapaz foi que as pessoas fizeram. Aí eu disse... Pega ali. Aqui papel de biscoito. E me dá pra perguntar dentro da sacolinha. Isso é feio. Aí o rapaz foi e apanhou. Aí o barulho sujeiro disse... Não! Não dá nada não, moça. Vim apanhar o papel. Que a dona Carminha pediu pra eu apanhar. Porque ela não gosta do lixo na rua, não. Aí ela disse... Desculpa, viu, moça. Muito bem. Mas se bota em rua, se bota numa sacolinha. Não. Fio nem fio. Não é fio, né senhor? É verdade. É meu fio, é. É. É macio. Tá bom! As horas do cavaleiro estão aqui. E a parte de água? Se ela tinha dificuldade entre a água e como é que tá hoje? Ah, hoje tá bom. Mas um dia tem, um diazinho quando a gente não é pra... É. Um dia tem, um diazinho. Mas tem água, ela tá bom. Mas também era dez dias sem água. A gente enchia tudo que era de garrafa, tudo que era de vazia, bacia, panela, pra juntar, pra tomar banho, dar banho nas crianças, lavar roupa. Era um sacrifício, viu? Mas, graças a Deus, depois lá tá bom. Se esse negócio... Agora tá bem. Falta água. Agora não falta mais, não. Não falta de manhã, de noite cheio. É. Buscando, que vai buscando. Aqui tá errado, que vai errado. Puxar, aqui não é mais. Depois tava novamente no chino. Eu sentia uma pena deles ver se tudo só tinha trabalhado. Mas chegaram lá. Chegaram lá. E a gente tá aqui tudo e passa a vitória. Ô, glória a Jesus. A gente agradece muito a Deus. E esse pessoal que anda. Agora não tem mais nada. É difícil, mas antigamente era muita gente doente. Criança, mediciado, bonzinho, ansiando lá no hospital, cansado, com pato de gato. Era... Era... Tinha muita imediça aqui, mas agora ficou tudo bom. Lixo. Tinha muito lixo aí. Sem água, pra gente se lavar roupa, tomar banho. Agora a gente tá no céu aberto aqui não. Fechou... Fechou o chafariz. Eu saí de casa de manhãzinha, com um bocado de lata, pra ir pro chafariz. Levar os meus meninos, botavam na fila. Quando enxeram o outro, botavam em casa, botavam no arco da fila de novo. Pra poder, porque eu tinha sete meninos pequenos. Pra dar banho, dar comer, pra levar pra escola. Tinha que ter água. Botavam tudo na fila pra carregar água. Depois foi que encanaram água, né? Esse aqui ficou preso, esse menino aqui, olha. Esse aqui é meu filho. É casado e é militar. Ele ficou sem tempo. Ele carregava tanta trocha de roupa que se ia. E os dois menores carregavam água dos chafariz. Que davam com a latinha na cabeça. Pra eu levar roupa pra sobreviver. Eu e eles. Aí eu lavar, comia um pouquinho e cortava um pouquinho. Comia um pouquinho e cortava um pouquinho. Pra eles fazerem a inscrição da polícia. Hoje é uma mulher que vai ver. Vamos achar que ele tá feliz. Feliz mesmo.